Perseguir alguém é crime no Brasil há três anos. Desde então, o número de notificações de vítimas de perseguições, principalmente mulheres, praticamente dobrou. Começou em 2019 com uma mensagem pelo Instagram. Depois, os recados passaram a vir também pelo Twitter, e-mail, SMS e WhatsApp. A partir daí, a vítima, que prefere não ser identificada, não tinha mais dúvida. Ela estava sendo stalkeada. Em questão de dias, esse cara apareceu na frente da minha casa com um presente, quando eu estava no trabalho. Então, eu não estava em casa, mas os meus pais atenderam ele e me identificaram na hora. E não aceitaram o presente e ameaçaram, dizendo que se ele continuasse me perseguindo, a gente ia entrar na justiça e tomar as medidas legais cabíveis. A ameaça surtiu efeito, mas não por muito tempo. Três anos depois, as perseguições voltaram. Ele continuava aparecendo na minha casa e começou a aparecer com uma certa frequência. Então, era dia assim, dia não. Depois, passou a ser todos os dias. É um assunto muito sério, porque deixa de ser simplesmente uma perseguição online, alguém obcecado por você, alguém que sente atração por você. E passa realmente a ser uma coisa que afeta a tua vida, afeta a tua paz, afeta a tua liberdade. A palavra stalker vem do inglês perseguidor e é designada justamente a pessoas que, obcecadas por outras, ultrapassam o campo da admiração e tiram a liberdade pessoal das vítimas, seja na internet ou presencialmente. No Brasil, stalker é crime desde 2021. A Lei 14.132-21 considera como infração perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. A pena vai de seis meses a dois anos de prisão, além de multa. Ainda assim, dados mais recentes do Fórum de Segurança Pública apontam que o número de crimes de stalking praticamente dobrou entre 2021 e 2022, passou de 31 para 56 mil. O stalking, a perseguição, aumentou porque trouxe uma questão subjetiva que é um sentimento de perseguição. Mas o aumento, acredito que sim, que seja em razão da tipificação penal e de providências que as pessoas agora tomem em razão disso. A obsessão do criminoso pode ser motivada por transtornos, como borderline narcisista, e quadros delirantes, em que a pessoa imagina um envolvimento amoroso inexistente. A grande preocupação em termos de risco de violência e impacto na segurança e na saúde pública é, de fato, com pessoas que tiveram um relacionamento prévio e isso acaba sendo, de uma certa forma, minimizado, normalizado e acaba contribuindo para uma subnotificação e para uma baixa preocupação da sociedade brasileira, de uma forma geral, em relação a esse comportamento. A recomendação inicial é registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia e depois, num prazo de seis meses, abrir uma ação judicial contra o criminoso. Este agressor, se identificado, ele é intimado disso. E existindo as medidas protetivas, o juiz dizendo, olha, você não pode mais mandar mensagem por nenhuma rede social, você está proibido de qualquer tipo de contato, você não pode estar no mesmo local, existe uma distância de, enfim, tantos metros dessa pessoa. Existem essas medidas para que se evite a forma reiterada dessa conduta.